Talvez O dia Ter-se do amor Foi apenas Foi apenas traição É tão negro um labirinto Que vai dar a tua lua E de mim que nem me sinto A cor dos ombros Na lua É tão negro um labirinto Que vai dar a tua lua Sou fantasma do instinto Na cinza do céu E tua Talvez Houve-se a passagem De uma estrela De uma estrela no teu rosto Era quase Era quase Era quase uma viagem Foi apenas Foi apenas Um desgosto É tão negro um labirinto É tão negro um labirinto Que vai dar a tua lua Ai de mim que nem me sinto A cor dos ombros na lua É tão negro um labirinto Que vai dar a tua lua É o fantasma do instinto No cinza do céu A cor dos ombros na lua É tão negro um labirinto Que vai dar a tua lua Ai de mim que nem me sinto A dor dos ombros na lua É tão negro um labirinto Que vai dar a tua lua Sou o fantasma do instinto No cinza do céu No cinza do céu No cinza do céu No cinza do céu Plutu No cinza do céu No cinza do céu No cinza do céu É tão negro Embrou-se Embrou-se Legenda Adriana Zanotto